E aí, meus amigos e minhas amigas do carro, beleza? Estão comigo? Tudo na paz? Mais uma vez eu aqui vou falar sobre compra de carro. Mais uma vez eu aqui, dando uma dica pra vocês. O que que acontece? Eu tô olhando classificados na internet. Tô vendo vários sites, em vários lugares, um veículo. E eu, quando algum veículo me interessa, eu dou uma olhada na reputação da loja. Então eu procuro lá no Reclame Aqui, no próprio site da loja, reclamação. Então eu procuro saber sobre a loja. E teve um comentário que me chamou bastante atenção. Por isso que eu resolvi fazer esse vídeo. Porque eu ainda não acredito que há pessoas tão inocentes. Eu vou botar a reclamação do comprador na descrição desse vídeo. Na descrição dos meus vídeos, eu costumo botar alguns assuntos sobre o vídeo que eu tô fazendo. Interessante. Mas, na maioria das vezes, os assuntos que eu coloco na descrição dos meus vídeos, é até melhor do que os meus próprios vídeos. Então, nesse vídeo que você tá vendo, terminou de ver o vídeo, vai lá na descrição dele e leia o que que um comprador escreveu reclamando. Reclamando da loja. Então, o que que eu vou falar aqui nesse vídeo? Quando você for comprar um carro, seja de concessionária, essas garagens, agências, um carro semi-novo ou usado, você vai pesquisar o carro pelas fotos e pelo preço. Então, em qualquer anúncio que seja, de qualquer anúncio que for. Você viu que a lataria, a pintura, o estado de conservação do carro tá legal? A descrição lá do carro tá dizendo que a documentação tá ok, que o carro tá beleza. Então, você vai marcar com o vendedor pra você poder ver o carro pessoalmente. Então, chegando pessoalmente, antes de você ir, você falar, ó meu amigo, eu costumo levar um mecânico meu de confiança. Vou levar algum problema? Você leva. Se você não tiver nenhum mecânico de confiança ou você não puder levar nesse dia, as coisas básicas você já dá pra filtrar, já dá pra ver. Chegando, você vai ver a lataria do carro, você vai abaixar, vai olhar o carro ali, pra ver se não tem moça. Você vai ver borracha, pra ver se o carro já foi pintado. Você vai ver os faróis, pra ver se são originais ainda. Você vai ver o capu, vai ver parafuso. Você vai ver a tampa do líquido de arrefecimento, a tampa do tal de colapolho. Algumas coisas dá pra você ver e saber se é original ou já foi trocado. Algumas coisas dá pra você ver se até o carro foi batido. Se a grade tá com a presilha colada ou a etiqueta já não é a mesma. Dá pra você ver o disco de freio, se está muito gasto. Dá pra você ver a pastilha de freio. Que aí, esses itens aí, se o carro for batido ou teve fofô pintura, aí é de você querer comprar ou não. Eu não compraria. Mas se o carro ali tá com o disco de freio, ou uma pastilha de freio, gasta, aí vai dar conversa com o vendedor. Às vezes o carro já tá num preço bom por conta disso. Ou então você pede um desconto dali, um desconto daqui, pra poder fazer essa revisão aí. Dá pra você ver o líquido de arrefecimento, se ele está na coloração normal. Mas não dá pra saber quando é que foi colocado e qual a marca que foi colocada. E se é a marca com a especificação do seu motor. Bom, o óleo. Dá pra saber o estado do óleo ali. Você tira na vareta, se ele tá no nível. A vareta ali, ela mostra o nível. Mas não dá pra você saber qual o óleo que foi colocado, qual a viscosidade do óleo, qual a especificação do óleo, qual a marca do óleo. Não dá pra você saber. O filtro de ar, dá pra você saber. Mas você não vai pegar uma chave de fenda e abrir o filtro de ar, né, meus amigos? Então, o camarada, ele reclamou que ele comprou o carro. Provavelmente ele não viu nada disso. Andou com o carro. O carro deu alguns problemas. Ele deixou o carro pra consertar. Ele reclamou que o carro ficou bastante dia lá. Pegou o carro de volta. E o carro continuou com o mesmo problema. Ele percebeu que não foi feito nada. Então, ele reclamou no site da loja e no Reclame Aqui. Tem todo o direito de reclamar. Mas, não seja bobinho. Porque quando você compra um carro, uma agência, um seminovo ou de um particular, não acredite que foi feita a manutenção. Não acredite que não foi feito. 90% não foi feito. E se foi feito, pode ter certeza que foi colocado o material, a peça de uma qualidade inferior, de uma qualidade barata, pra vender o carro. Pra ali, ó. O camarada de comprador vê, opa, trocou. Não confie. Não confie. Faça a sua revisão de compra. Que aí você vai saber a marca que você tá colocando. A especificação que você tá colocando. Você vai levar no seu mecânico de confiança. Você, se quiser, você vai ver o seu mecânico de confiança mexendo. Você vai saber o período que foi trocado e o período que é pra trocar. Como é que você vai comprar um carro e saber o líquido de arrefecimento, quando é que tem que trocar ou não. Você vai botar ali, ó. A canetinha se piscou ali, verde ou vermelho. Você vai ver. Como é que você vai saber? Ah, falta seis meses, um ano. Que geralmente são dois anos. Dependendo da marca. Como é que você vai saber se o fluido de freio do seu carro é o que é pra ser usado no seu carro? Porque você vai confiar no vendedor. Não façam isso. Por quê? Eu tô falando isso. O cara reclamou, ele tem todo o direito de reclamar. Porque ele acredita, ele confia. Ele acha que o vendedor particular ou agência vai dar o carro dele estralando. Afiado do jeito que eu falo, do jeito que eu gosto muito do meu carro. Afiado. Então não vai, não vai e não confie. Tem gente que faz isso? Tem. Boa. Parabéns. Tem futuro. Continue assim. Mas eu não confio. Eu prefiro pegar o meu carro, eu vou comprar. Eu já compro com dinheiro reservado pra minha manutenção de compra. Façam isso. E você vai lá e faz a sua manutenção de compra. Que você vai saber tudo que foi feito. Tudo que tem que fazer. Esse meu carro aqui eu comprei. Eu acreditei. Não. Fale pro vendedor. Não. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Vamos lá. Fechou. Vou levar o carro aqui. Fez a revisão. Opa. Bonito. Parabéns. Mas não acreditei. Eu levei no mecânico pra fazer a minha manutenção. O TBI estava podre. De sujo. Como é que você vai comprar um carro e você vai confiar que o cara limpou o TBI? Nunca. Não tem como. Eu fui lá. Troquei minhas velas. Limpei meu TBI. O filtro. Nem um filtro de ar. O cara trocou. Que é merreca. Custa barato. Imagine as outras coisas. Ah. Puxei a vareta. O óleo tá ali. Novinho. Mais um óleo de 5 reais. E aí? Um óleo de 5 reais. De 6 reais. Como é que você vai saber se aquele óleo que tá no seu carro que você comprou é o que é pra usar no carro? Não façam isso. Tá bom, meus amigos? Então, essa reclamação desse cara que me chamou a atenção. Entendeu? A loja pode estar errada, tá errada. Não sei o que aconteceu entre ele e a conversa na hora da compra do carro. Mas ele reclamou de uma manutenção. Aí ele botou assim, ó. Vocês vão ver lá. Que se ele tivesse deixado o carro lá de novo pra fazer, o carro ia ficar 2, 3 semanas. Não façam isso. Façam a manutenção de vocês com o mecânico de vocês. Tá bom, meus amigos? Não deem mole. Não deem mole. Comprou o carro? Vai comprar o carro? Já pesquisa o que o carro vai precisar. As peças do carro. Pra depois você não ficar... Quebrou uma peça. Não ter condições de trocar. Já segura um dinheirinho aí pra poder fazer a manutenção bonitinha. Pra você ter o seu controle. Tá bom? Então, quem puder, se inscreva aí. Quem puder, deixe um like. Eu tento jogar dois vídeos na semana. Falou, meus amigos? Vocês viram aí? Esse trânsito muito louco. Você passa do lado direito porque a pista é do lado esquerdo. Que a sua faixa está sempre com alguém. Olha aqui do lado. Você tem que estar passando do lado direito. Porque o pessoalzinho da esquerda não abre. Igual esse cara da moto aí. O que ele está fazendo a 80? Por que ele não foi lá pro outro lado daquela moto? Aí eu tenho que ultrapassar pela direita. Porque ele está passeando do lado esquerdo. Então, meus amigos. Mais um vídeo aí pra vocês. Quem quiser, vai lá no meu Instagram. É tubicar. Quem puder, deixa um like. Se você tem um amigo que gosta de carro. Compartilha esse vídeo na rede social com ele. Mostre esse vídeo pra ele. Fala pra ele. Pra quando ele for comprar o carro. Ele não confiar. Ele fazer a manutenção dele. Que ele não vai ter dor de cabeça. E não vai ficar de mimizinho reclamando. E reclame aqui, não. Tá bom? Até o próximo. Eu não estou defendendo a agência, não. Mas é isso que acontece. Fui. Até o próximo vídeo, meus amigos.